Final de semana chegou e quem ficou em São Paulo nesse feriado prolongado pode aproveitar porque tem muita dica de passeios culturais para curtir sem gastar nada. Confira na nossa agenda cultural. Criado a partir de relatos de moradoras de Heliópolis em São Paulo, o espetáculo Utopia apresenta os dramas da vida dessas mulheres. Os depoimentos são encenados durante um passeio com o público pelas ruas, vielas, becos e lajes da comunidade de Heliópolis. Talvez se eu fosse diferente? Eu só sei que eu fui mãe de nove. Eu acho que quem costura eletricidade, quem faz essas linhas todas se ligarem, faz mais do que levar luz na casa das pessoas. O ponto de encontro com o grupo Arte Simples de Teatro é o céu Heliópolis, às quatro da tarde, no sábado e também no domingo. A partir de lá, a plateia acompanha a peça na caminhada. O céu fica na Estrada das Lágrimas, 2385, no Ipiranga. A poesia de Romeu e Julieta se transforma em balé. O espetáculo de dança fica por conta da Companhia de Balé de Niterói, que se apresenta em São Paulo em homenagem aos 400 anos da morte de William Shakespeare, autor da peça. No sábado, às nove da noite, no domingo, às sete, no Teatro Municipal da Moca, Artur Azevedo, na Avenida Paz de Barros, número 95. A montagem Guerrilheiro Não Tem Nome narra a trajetória de jovens que lutaram na guerrilha do Araguaia contra a ditadura militar no Brasil, inspirados pelo sonho de criar uma sociedade mais justa e igualitária. O espetáculo do grupo teatral Mata revela as torturas e assassinatos de presos políticos praticados pelo regime militar na região do Rio Araguaia, que corta os estados do Pará, Goiás, Tocantins e Mato Grosso. O episódio só ficou conhecido pelo resto do país depois da redemocratização. As sessões acontecem no sábado, às oito da noite, e domingo, às sete, no Espaço Pindorama, na rua Turiaçu, 48, em Perdizes. No domingo, tem clube de choro liderado por mulheres. O projeto Elas no Choro recebe musicistas para promover uma grande roda de choronas de todas as regiões de São Paulo. No repertório, músicas de Chiquinha Gonzaga, Lina Pessi, entre outras compositoras que fizeram história não só no gênero musical, mas também na defesa dos direitos das mulheres. É na Avenida Sumaré, a partir das duas da tarde. Legenda Adriana Zanotto